Música Tá chegando o 7 de setembro Uou, é Leslie Barro Aqui no José Barroque, eita porra Música 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 Não sou o 7 de setembro O dia da parada Choro em teu ombro Você, a minha amada Música Sempre despida no meu quarto Despida, eu enlouqueci de amor Quase nada Quero tocar no teu corpo Dizer quase amor Eu vou no teu braço Quero sentir Aliviado Todos os problemas Já era dor No dia a dia Meu amor Música Sinto você A cada minuto Compreendo No teu lado Isso é verdadeira parada No contigo ao teu lado Isso é verdadeira parada No show 7 de setembro O dia da parada Choro em teu ombro Você, a minha amada Sempre chora em teu ombro Você, a minha amada Se eu, a minha amada Se eu, a minha amada Tchau, tchau